Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, gente tem umas coisinhas aí boas, tem uns alertas, você vai ganhar 3 formas normais, uma forma umbra já construída, vai ganhar uns bigodão, vai ganhar muito item aqui, então fica aqui na nossa live, antes de mais nada, quero convidar você a participar das nossas lives, a partir, hoje é segunda a sexta, mas vamos fazer uma livezinha hoje, a partir das 18 horas até as 11, beleza? Então é o seguinte, o que nós temos interessante essa semana aqui? Deixa eu trocar de monitor aqui, só para mostrar o que foi feito ali, interessante, teve um evento, então o que acontece? A conquista da batalha contra o câncer em 2023 arrecadaram quase 285 mil dólares, para a instituição Princesa Margareth, Fundação contra o Câncer, então a gente tem aqui esse presente que eles deram aqui, onde está esse presente aqui para nós? É só, é bem simples, você apertar ESC aqui, você vai aqui em comunicação, mensagem, então a partir de ontem, né? Ó, dia 1º do 11 até o dia 1º de janeiro, só lugar você ganha aqui, ó, umas pernas com queira, exibidor, espaço de warframe, um e dois espaços de armas E também tem sistemas aqui, ó, pessoa pergunta aí, como que, para que servem esses temas? Ó, bem simples Você apertar aqui ESC, tem aqui opções, tá, vai ter aqui em cima, ó, interface, aí tem aqui, ó, personalizar tema de interface do usuário Clicou aqui, ó, também que eu tenho aqui um tema verde, meu mouse verde, vem aqui em tema, e eles deram esse aqui, ó, rosa, eita, rapaz, ficou forte, hein? Então a mulherada vai adorar aí, ó, tá? Tem o do Stalker também aqui, que eu estou usando, e posso mudar isso aqui, ó, esse aqui plano de fundo E o mouse, esse aqui tem que colocar rosa também, vem aqui, ó, cor do cursor e cursor, tá vendo o meu e-mail mais verdão, assim, ó, então você pode mudar aqui também Show? O bigodão que eles estão dando para a gente aí, você vai vir aqui no mercado da nave Tá? Você vai clicar aqui em cima, categorias, vai ter aqui, ó, sazonal, clicou nele, tá? Tem uns bigode aqui, ó, custa 1 de crédito, lembrando que isso aqui dura um certo período só, tá, gente? Então, ó, clica aqui, ó, comprar um bigodinho fininho, né, bigode fininho? Comprei aqui, tá? Aproveita e olha se você não pegou isso aqui de baixo, ó, tá vendo? Temos aqui, ó, uns glifos, tem também aqui uma efêmera e outros itens aqui embaixo Show? Como você usa o bigode? Vamos lá, vou mostrar para você como você usa esse bigodão aqui Ela não tem rosto, né, então não tem jeito para colocar o rosto na bichinha Você vai aqui em aparência, anexo, tá? Tendo aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui, ó, vou até tirar desse comecinho Para você vai aparecer assim, auxiliar, beleza? Clicou aqui, ó, aí você põe um bigode se você quiser aqui, ó Compra lá, põe um crédito e equipa aqui, beleza? Aqui, pô, fica prontinho aqui para você usar, certo? Só que duram, não é para sempre, duram pelo período aí do evento, beleza? E vou falar um pouquinho agora sobre a nossas, nossos itens que vão ser, é só fazer um evento, né? Então vamos lá, no monitor 2, seguinte, né, arrecadaram aqui uma boa grana de doação, muito bom Aí tá falando sobre o nosso novembro azul E aqui é o seguinte, gente, recompensa da Conqueira, né? No dia 3 de novembro, que vai ser amanhã, vai ter um evento, um alerta, tá? Então você já ganha três formas construídas, tá? Do dia 3 de novembro até o dia 17, tá? Então começa amanhã, às 6 da tarde, para nós brasileiros aqui, tá? Também vai ter aqui o final de semana com bônus de afinidade em dobro, né? Final de semana com bônus de afinidade, é o dobro, né? Dia 17 começa, tá, gente? E também aqui, forma umbra, ó lá, forma umbra construída, no dia 3 também, tá? Então a gente vai ter um alerta aí especial a partir de amanhã, que vai durar uma semana Falou, gente? Então aproveita aqui, tem mais alguns detalhes aqui na página Vou deixar para vocês aqui embaixo, no descritivo, tem essa página aqui Para vocês estarem lendo com mais calma, tá? Então aproveita aí, né? De graça, porque assim, forma... A forma umbra, gente, deixa eu apertar aqui essa Onde que está a forma umbra, ó? Ó, deixa eu mostrar aqui uma build E eu usei uma forma umbra na nossa Dagaf, tá? Pode perceber que nessa buildzinha aqui, ó Eu estou com uma forma umbra, tá? Então a forma umbra é o seguinte Se você não usar aqui, ó, certo? Isso aqui, o umbra, gente, tá? Faz a jornada do Excaliburumbra Onde você vai ganhar esses mods que são muito bons, tá? Se você colocar aqui embaixo, ó, tá vendo, ó Sem nenhuma polaridade, né? Ó, gasto o quanto? 16 espaços Jogou em cima, certo? Ó lá, gastou 19, beleza? E aqui é uma buildzinha que eu estou montando aqui Eu fiz uma build aqui do Dagaf Para grupo, certo? Fiz uma de sobrevivência Para poder fazer no Asp, porque eu já sou sozinho E uma de fenda, tá? Aí é só uma questãozinha para vocês terem aqui Uma coisinha a mais Show de bola? Tá, então é isso aqui Bom, e também quero aproveitar Ah, onde tem forma umbra também, né? Ó, a vez vem um tenchinho cada dois meses Também vem, demora um bom tempo para vir aqui, ó Nightwave aqui embaixo, tá? Também vem forma umbra, faz Nightwave Mas é bem raro Você vai ver se demora pra caramba isso aqui Tá, e os alertas que vem raramente Então não deixa passar, tá? Porque isso aqui é bem raro Não se pega muito durante o jogo, durante o ano Então você aproveita e pega isso Falou, gente? Então deixa o like no vídeo Aproveita que está tudo aí Para você Chamar os amigos também para jogar Vem já com a gente, ó Nossa live sem Discord Temos sorteios diários Tem bate-papo Muita loucura Tá, e também Algumas dicas aí Se tiver alguma dúvida Só com a nossa live Até mais Valeu Tchau Aproveita aí, hein? Aproveita, 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 aproveita Aproveita que o Airframe Final de ano chegando, né? Vamos ver que vai ter de bom para nós Alegria Dia 7, ó E dia 7 Começa aí, gente A Praga Estelar Para finalizar o vídeo aqui Onde você vai ganhar forma grátis Assim, grátis Faz o evento Pega os pontos E troca por forma Mas dia 7 A gente traz aí O vídeo completo Atualizado Porque fazem dois anos atrás Que veio isso aí, né? Então vamos aproveitar E pegar bastante forma Que estou precisando, né? Deixa o like no vídeo Até mais, tchau